Galera, mano, depois de muito tempo de jogar Sub-Surf, eu tô, mano, em fé, eu jogo Sub-Surf. Olha o recorde que eu bati, mano. Além de eu vou farmar, o brilho da corrente parecendo uma star. Kael, faz um chug. Tipo Sub-Zero, acho que eu vou congelar. Eu pego minhas coisas, mano, eu quero ir pra outro lugar. Faço umas magias, a área além, eu vou farmar o brilho da minha corrente parecendo uma star. Elimino Brokes com a minha Dark Spell. Quero pão, achar origata, vou levar ela pro céu. Dentro do meu quarto, assistindo Zetipel. Eu trago ela aqui em casa, ela não gosta de botel. Me sinto muito frio, meu coração congelou. Ela saindo comigo, curtindo o meu type draw. Eu não me porto com reitas, tô vendo Tokyo Go. Jug muito raro, dropei umas ambacuto. Tenho cards raros dentro da minha backpack. Esse cash acumulado, acho que ele me persegue. Tô tipo Sub-Zero, acho que eu vou congelar. Eu pego minhas coisas, quero ir pra outro lugar. Fazendo umas magias, além de mim eu vou farmar. O brilho da corrente, parecendo uma star. Eu elimino Brokes com a minha Dark Spell. Quero pão, achar origata, vou levar ela pro céu. Dentro do meu quarto, assistindo Zetipel. Eu trago ela aqui em casa, ela não gosta de motel. Não gosto de mina normal, que não tem estética. Prefiro uma gótica, igual uma elfa. Que a pizinha da Clé já tá me deixando, é muito salsa. Minha chauri é alternativa, igual a mil alas. Peguei um boot de gordão, eu já tô portando. Minha calça lá embaixo, sei que ela tá reparando. Eu não forço simpatia, eu não venho trouxar comigo. Broke boy falido, não cola, cê tá fudido. Dentro do meu quarto, assistindo Zetipel. Eu trago ela aqui em casa, ela não gosta de motel. Me sinto muito frio, meu coração congelou. Ela saindo comigo, continuou meu Taipido. Tchau! 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 Tchau!